Olha, uma experiência internacional, quando você a tem, ela abre seus olhos, você começa a enxergar o mundo um pouco mais de fora. Você começa a ter a questão da cultura presente, a questão da alimentação. Nesse caso, eu estou falando da Alemanha, mas eu já tive a oportunidade de estar em países dos mais diversos, inclusive, por exemplo, a Índia. Então, você tem a questão da cultura, de como se aproximar, a questão até da linguagem corporal. Você tem essas diferenças, essas nuances, e isso é muito interessante, porque isso aí te auxilia, tanto no aprendizado, como também para fazer negócios, por exemplo.